Música Em uma aventura Tô com um fim Tamo só duas, tanto pra caçar Fica com a estrada Todos esses monstros nós vamos matar Nós vamos matar Tô em uma aventura Eu me chamo fim Tô pegando tudinho e várias meninas na festa Princesa de foco Essa é a minha dama de julgar minha inveja Antes não queria, hoje senta pra mim Tô com várias levas Marcelino já focou em mim Ela quer chupar minha peça É um pedaço do cabelo que ela já me entrega Bima e Jake, nós tá dando bait Servete e manda entrega Que a piscina é juju, que tá no nosso posto Se gelado não pega Minha gangue dorme nas estação Pra me acender, eu não me estende a mão Meu cash ou Tamo faturando em você não Pra me acender, eu não me estende a mão Meu cash ou Tamo faturando em você Eu sou Jake, tô com o fim Tô com meus manos no mundo encantado Faço uma trap, causa o seu fim Saio voando em cima do meu arco iris Yeah Arco iris Yeah BMO tava quebrado Estava sem pilha toda abandonado Eu ajudei a consertar Sou Rindo Hoje eu zero esse jogo de aventura Rindo Eu tava um pouco quebrado mas não se preocupou Eu já fui consertado Fiquei o dia inteiro Perdido dos meus amigos E conheci uma bolha Que quer casar comigo Eu sou BIMO Eu sou pacífico Por isso não tenho inimigo Acha ruim Pode vir tirar x1 comigo Essa intriga você quer arrumar briga Resolvemos isso meio dia Eu tô ligado já faz dois dias Só não deixa acabar minha bateria Ai 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 E tem espada, todos esses moços nós vamos matar